E a base para um atleta chegar ao pódio é o treinamento. E quando o assunto é alto rendimento esportivo, é preciso dedicação. O programa do Ministério do Esporte busca investir prioritariamente nos esportes olímpico e paralímpico para formar, manter e renovar gerações de atletas com potencial para representar o país nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Juntos é assim que eles sempre estão. Como os irmãos Leonardo e Leandro, Leomond também nasceu com retinose pigmentar, uma doença genética que ataca a retina causando a destruição das células. Por causa do problema, ele só tem 5% da visão. Na prática, só enxerga vultos. Mas a limitação visual não o impediu de praticar esporte. Nem ele, nem os irmãos. A modalidade escolhida é o golbol, esporte criado para veteranos da Segunda Guerra que ficaram cegos. Leomond faz parte das equipes juvenil e adulta. Treina todos os dias na parte da tarde, depois da escola. Ele recebe R$ 370,00 por mês do programa Bolsa Atleta. Bolsa Atleta me ajuda, eu estudo de manhã e treino à tarde. Eu não tenho tempo de ir em casa porque eu moro longe. Eu almoço por aqui, é um dinheiro que me ajuda a almoçar. Ter meu lanche também da tarde antes do treino, para não treinar com pouco rendimento. Para quem vê pela primeira vez, o golbol parece uma espécie de queimada misturado com boliche humano e futebol. Mas o objetivo aqui é um só, furar o bloqueio do adversário e fazer gol. A bola parece uma bola de basquete e tem um guiso dentro. As traves são bem largas e o campo é delimitado por uma faixa especial. No começo a gente tem uma dificuldade imensa, assim, porque eu tenho um pouquinho de visão. Aí a gente tem uma dificuldade imensa, assim, de só ouvir, né? Só usando a audição mesmo é uma dificuldade que a gente tem, uma das, né? Muitos gols e boas defesas. É isso que o Leomond quer fazer daqui para frente. De olho nas Paraolimpíadas de 2016 aqui no Brasil, ele sonha com o lugar mais alto no pódio. Há exemplo do irmão do meio, Leandro, ouro no Parapan de Guadalajara, no México. A emoção foi grande porque é a primeira vez que o golbol participa de um Parapan, né? E a primeira vez que tem o golbol no Parapan, a gente já foi campeão. Foi três meses de treinamento sem parar, contínuo. E aí a gente colheu o fruto desse treinamento, né? Foi muito emocionante, gratificante, primeira medalha internacional do Brasil também. Uma coisa muito importante para o golbol brasileiro. Incentivo ele vai ter de sobra, principalmente da família. Todos os seus objetivos podem ser realizados independente da limitação que você tenha. É só você acreditar em você mesmo. E assim ele segue, juntos no esporte, nos desafios da vida e até na música. Essa tristeza embora, basta acreditar que o novo dia vai raiar.